Você sabe o que é perigo químico? Dentro do setor de alimentação, nós temos três tipos de perigos que podem colocar em risco a segurança do alimento e a segurança do consumidor. Nós temos o perigo físico, o químico e o biológico. Nesse vídeo eu quero falar com vocês sobre o perigo químico. O perigo químico caracteriza o contato do alimento com produtos químicos de forma indesejável. Produtos químicos que estão ali na quantidade inadequada ou tiveram contato com o alimento de forma acidental. Dentro do processo de manipulação de alimentos e de produção de alimentos, o alimento passa por várias etapas e tem contato com produtos químicos. Então lá no campo com os produtos pesticidas, os animais com os seus antibióticos, usos, as vacinas, enfim, né? E o próprio alimento também na indústria, que tem contato com aditivos, com produtos químicos que estão relacionados à sua conservação e tudo mais. Quando esses produtos não são utilizados dentro do limite correto, permitido pela fiscalização, eles podem caracterizar perigos químicos para o consumidor. Além disso, dentro do serviço de alimentação, nós utilizamos produtos químicos para fazer a higienização de equipamentos, de bancadas, do próprio setor. E quando não é feito bom uso desse equipamento, quando acontecem falhas nesse processo de higienização, que envolve limpeza, mais desinfecção, e por qualquer motivo, fiquem resíduos desse produto químico em equipamentos, bancadas ou até mesmo na mão do manipulador, e esse produto acidentalmente tem contato com o alimento, nós também consideramos isso um perigo químico. Então o alimento, de forma indesejada, teve contato com um produto de limpeza, um produto químico, e esse produto químico no alimento pode trazer danos ao consumidor, pode trazer mal-estar, pode trazer queimaduras ali na mucosa. Então temos que tomar todos os cuidados, evitar que falhas no processo aconteçam para que o produto químico seja utilizado, porque a gente precisa realmente utilizar, só que não fique nenhum resíduo, todo o processo de enxágue e eliminação desse produto, do equipamento, do utensílio, do setor, seja feito para que não sobre resíduos, que tenham contato com o alimento, tenham contato com o consumidor, e causa esse dano à saúde do cliente, do consumidor. Então, para que a gente evite o perigo químico, a gente precisa, dentro do serviço de alimentação, que é a área que nós aqui, consultores de alimentos mais atuamos, nós precisamos estar atentos, treinar a equipe, elaborar corretamente os POPs, que são os procedimentos operacionais padronizados, os POPs de higienização de instalações de equipamentos imóveis, explicando a forma correta do uso do produto, se tem que fazer diluição, qual o tempo de contato, como deve ser feito o enxágue, para que ele saiba usar o produto corretamente, e a gente minimize ao máximo falhas relacionadas ao uso de produtos químicos. Nós precisamos, através do nosso trabalho, garantir que o estabelecimento que a gente atua ou atende, ofereçam, de fato, alimentos seguros para o consumidor, em todos os aspectos, inclusive em relação ao perigo químico. Se você ficou com qualquer dúvida sobre esse assunto, deixa aqui embaixo do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para receber as nossas notificações, toda semana tem novos vídeos para você, que deseja entender mais sobre consultoria de alimentos. Até o próximo vídeo.